Você tá linda, você tá gata demais. Take 1, gravando. Fala galera, eu sou a Raquel Malatesta e essa é a minha vida nos Estados Unidos. Sejam todos muito bem-vindos e hoje esse vídeo tá muito especial porque eu tô com ele, meu marido. E aí galera do canal da esposa, como é que vocês estão? Bão demais? Marido, muito bem-vindo. Obrigada pela tua participação. Ele é o meu maior incentivador, inclusive pra abrir o canal, gente. Então todos os meus vídeos passam aí pelo crivo dele antes de eu liberar pra vocês. E ele sempre me incentiva. E hoje a gente tá aqui e eu quero que ele comece falando o nome dele, se apresente. Galera, meu nome é Liberal, mas vocês podem me chamar de neto, beleza? Eu já era, eu amo o Brasil, amo demais, mas eu já era um fã, assim, um amante também da cultura americana. Eu gosto muito desse país aqui também, tá? E já tinha vindo pra cá algumas vezes, já tinha trabalhado no preso de navio de cruzeiro. Então eu queria muito que a Raquel estivesse vivendo isso mesmo. Já tava no meu coração há muito tempo. Se você tá nesse projeto, se você tá nesse plano, fica aí que vai vir coisa legal aí pra você, tá bom? Sim, gente. E por que eu quis trazer o neto hoje aqui pra falar com vocês sobre esse assunto? Porque foi ele que planejou toda a nossa vinda. Que no primeiro vídeo do canal que eu liberei, de boas-vindas, se você ainda não assistiu, vai lá no meu canal e assista. Eu falei que foi um planejamento aí de uns três anos, no mínimo. A dele não, muito mais, gente. Porque ele já tinha vindo aqui outras vezes, né, pros Estados Unidos. Mas, nossa, quanto casados, mais ou menos uns três anos de planejamento e falando sobre isso, né, amor? Então, você precisa falar sobre isso. E assim, é papo pra outro vídeo, mas ela não queria vir, não. Ela tava confortável lá no Brasil, não queria desfazer das coisas, ou alugar apartamento, sabe? Tava de boa lá com o trabalho dela, mesmo sendo home office, né, e tal. Então é papo pra outro vídeo, isso aí, mas vamos lá. Vamos lá falar do que tem que falar. Vamos ao que interessa. Essa primeira parte, acho que todo mundo sabe e vamos resumir bem. Porque a gente não tá aqui pra falar de passaporte, de visto, isso daí tá muito simples, né? Se vocês quiserem que a gente fale, a gente tem bastante informação sobre isso. A Raquel já trouxe um vídeo aqui, né, amor? Que ficou muito bom. Dá pra fazer um... Vamos tirar do visto, vai lá assistir. Dá pra fazer uma parte dois dele também, se vocês quiserem, se vocês tiverem dúvidas. Mas eu queria falar mesmo de dinheiro, de quanto que você tem que trazer, na minha visão, lógico, naquilo que a gente vive, naquilo que eu me planejei com a minha visão, com a minha opinião, tá? Vai ter muita gente por aí que vai tá falando coisa diferente e eu quero trazer a minha base, tá? Desde que a gente pegou o avião lá em Campinas, a gente desceu em Fort Lauderdale, porque tava mais barato o voo, então pesquisa aí entre os aeroportos. Acho que essa é a primeira dica legal, válida. Pesquisa entre o aeroporto de Miami, de Fort Lauderdale e de Orlando, porque às vezes vai dar diferença. E hoje em dia, se você descer em Miami ou em Fort Lauderdale, e você não quiser alugar um carro lá de baixo, você pode subir de trem, tá? Quando a gente chegou aqui, tava um pouquinho mais caro, o trem tava acho que 85 dólares por pessoa. Mas eu já ouvi semana passada que deu uma baixada, parece que tá uns 45. Então, fora o trem, beleza, economizamos, eu acho que foi uns 2.500 reais desse MFort Lauderdale. Beleza, aí chegando aqui, preçamos do quê? Você precisa ter um carro, né? Você precisa ter um carro pra você rodar. Então, tem muitos valores por aí, a média vai ser uns 200 dólares por semana. A gente pode trazer alguns parceiros aqui também depois da dica, né? Da onde pegar, da onde alugar. Já fiquei combinado com uma empresa de levar um carro pra nós no aeroporto. Então, ele foi buscar a gente no aeroporto. Boa! Tá? Porque eu não quis, eu optei por não vir de trem. Eu já quis pegar um carro. Então, ele deixou a gente, deixou um carro na nossa mão lá. Eu saí de lá, nós já fomos ali pro centrinho ali de Fort Lauderdale, procurar uma loja pra pegar um celular. Tem que ter carro, né? É, o carro aqui são as suas pernas. É. Que é tudo muito longe. É, tem que ter carro. Ou alugando, ou tendo um conhecido. E você vai precisar de telefone. Então, você pode parar na primeira T-Mobile, AT&T, Verizon. A primeira que você descer, com o teu passaporte, você pode pegar um pré-pago. E você vai deixar ali também uns 100 dólares, 120 dólares. Vamos colocar de 100 a 140 dólares. Eu não me lembro bem, mas é mais ou menos isso. Porque tem taxa de ativação, aquela coisa, né? A dica é a seguinte. A gente chegou e fez um plano da T-Mobile. Gastamos lá, vai, de 100 a 140 dólares, eu não lembro. E acho que coisa de 4, 5 dias depois, eu não tava contente com a internet. Eu fui na AT&T e eu fiz uma troca, né? Eu migrei da T-Mobile pra AT&T. E ali eu já consegui fazer o trade do celular da Raquel. É. Ela tinha um iPhone 12, novinho. Mas a gente trocou o iPhone dela por um 15. Só fez a troca, né? Lógico que eles meio que te travam ali, depois, por 36 meses, pelo trade. Mas ela pegou um iPhone 15, novinho, na hora. E nós gastamos mais uns 120 dólares pra fazer a troca. E eu peguei um telefone de graça, que foi um Motorola A14. Então, aí já melhorou um pouco pra mim. A internet já melhorou. Já meio que solucionou o problema, tá? Então, essa é uma primeira solução, se acontecer isso com você também. Assim, conseguiria subir direto aqui pra Orlando? Sim, porque tem a opção no Google Maps de salvar o mapa no seu celular. Mesmo sem internet, se você quiser subir direto, dá pra salvar o mapa. Não sei. De repente, essa pode ser uma dica também. Não sei se todos sabem, né? Como é que foi a tua impressão? Você chegou pela primeira vez, sem falar inglês, pisou no aeroporto, pra onde eu vou? Você não fica meio... Você não fica totalmente... Porque assim, gente, é uma mistura de emoção por você ter conseguido... De estar aqui, misturado com... Meu Deus, que demais! Com deslumbramento, porque é tudo muito diferente, é tudo incrível. Então, você precisa se antecipar antes, salvando o mapa do Google Maps e tudo mais, porque isso vai te fazer muita diferença, porque a sua cabeça acaba não pensando tanto também. E o cansaço todo da viagem também, que conta, né? Sobre ter um lugar pra dormir, ter um lugar pra ficar... É, no nosso caso, como é que foi? A gente tem alguns amigos aqui, e um casal de amigos recebeu a gente nos primeiros dias. Com muito carinho, André e Dani... Casal assim, que a gente ama muito, são muito especiais, cara, essa família é demais mesmo, desde sempre. Foram essenciais pra gente chegar e poder organizar todas essas questõezinhas, assim, né? Eles nos receberam ali. Isso muda muito, tá? Se você tem alguém pra te receber, é muito legal. Muito legal. Muito bom. Mas dá pra também resolver tudo no Brasil, né? Quando tem consciência, dá. Dá. Só tomem cuidado. Mas qual que é a minha opinião, né? Vou passar uma opinião e umas dicas aqui. Seguinte, se você puder chegar num hotel ou num quarto baratinho, ou na casa de amigos, faça isso. Pra você poder... Ah, vou chegar como a gente chegou e ir pra um quarto. Alugar um quarto pra você ter tempo de organizar e procurar um apartamento. E economizar também no começo. É legal que faça, porque você pode ver com os seus próprios olhos. Entrar na casa que você vai alugar o quarto, entrar no apartamento, olhar o ambiente, conhecer a pessoa pessoalmente. Porque, meu, você tem que ter um pouco de cuidado, né? De, pô, mandar dinheiro do Brasil pra cá. Você não conhece a pessoa. Pode ser uma pessoa maravilhosa, mas tudo tem um risco. E eu gosto de minimizar o risco, né amor? Exatamente. Então, aí uma dica bacana, pra você que tá indo alugar quarto, como a gente fez no começo, o lugar de quarto aqui varia de mil a mil e duzentos dólares. Quarto com banheiro. Pode ser que você ache quarto com banheiro compartilhado por novecentos dólares. Não era o que a gente queria, né amor? Então, assim... E aí, você tá conhecendo os lugares, olha bem pela casa. Procura... Aqui tem um certo, assim... As casas costumam... É normal ter aquelas baratinhas aqui pela Flórida. Em alguns bairros mais do que os outros. Em casas antigas, apartamentos antigos mais do que os novos. Então, é legal que você olhe se a casa tem aquelas armadinhas, aquelas pretinhas, sabe? De barata, que eles matam a barata espalhada pela casa. Dá uma olhada nisso. Pergunta sobre isso, como que é o foco ali, se tem, se não tem. Porque essa foi uma primeira dificuldade que a gente enfrentou no primeiro quarto que a gente alugou. Um parêntese do quarto, eu queria falar... Se você não tem filhos e vem pros Estados Unidos, nós recomendamos sim o quarto, de primeiro momento, tá? É só dois. Vocês não têm filhos. Isso vai ser um trampolim pra vocês poderem já ter depois o apartamento de vocês, tá, gente? O que que precisa ser avaliado, gente? Porque, tá, você vai alugar um quarto, mas tem coisas que precisam ser levadas em consideração, tá? Como, quais são as regras da casa, quais são as regras da casa, se tem essa questão da limpeza muito bem supervisionada, como que isso funciona? Vai ter filhos, não vai ter filhos? O que que você está disposto a enfrentar ou não? Então, são coisas que a gente, pontos que a gente aprendeu e a gente quer passar pra vocês, mas esse é pra um próximo vídeo só falando sobre quarto e eu acho muito legal a gente falar sobre isso, porque eu acho que vai ajudar muita gente, né? A minha próxima necessidade era ter um carro. Essa era a próxima necessidade. Estava já na casa dos amigos, então, precisamos, o que eu queria, não queria ficar muito tempo com o carro alugado, né? Já compra um carro e fica com o teu carro e segue. É, porque você vai gastando dinheiro, né? Você vai ficando com o carro alugado. Então, a gente começou a buscar o apartamento, logo no primeiro dia, já comecei a falar com um monte de gente pra procurar, desculpa, pra procurar quarto. Isso. Comecei a olhar quarto e carro. E carro. Dá pra aproveitar esse tempo que os amigos nos receberam lá. Beleza. Olha, olhamos o quarto e eu fui atrás de comprar carro. Compramos o carro. Beleza. Eu quero falar sobre banco. A pessoa, ela vem com uma conta do Brasil, ela precisa ter uma conta do banco aqui. O banco do Brasil funciona aqui. Como que é isso, amor? Pra quem tá chegando. Precisa abrir uma conta no banco? É, tem que ter conta. Tem que ter conta. É bom que você tenha, assim, uma conta. Porque tudo que você for fazer aqui, especificamente a compra do carro, se você for financiar o carro, né? Se você for comprar um carro à vista, não, beleza, tudo faz. Mas na compra do carro financiado, você precisa ter movimentação em conta. Não dá pra fugir disso. Então, só fazendo um parêntese aqui, um adendo. Galera que fala aí, que compra carro com dois mil de entrada, não compra. Galera que fala aí, chega só com o passaporte de compra, não compra. Não é assim. Precisa ter movimentação de três meses ali no teu banco, cara. Chegando aqui, você pode ir no banco. Tem muitos gerentes brasileiros em todos os bancos daqui, que vão conseguir te atender em português ou em espanhol, tem muito. É simples de abrir a conta. Não tem frescura. É simples pra caramba. Só que se você puder, antes de chegar aqui, você já ir no Banco do Brasil, por exemplo, abrir conta no BB Américas, abre uma conta no BB Américas, já começa a colocar dólar ali, seis meses antes. O quanto antes puder, melhor. Porque esse giro de dinheiro que você for colocando, ele vai ser avaliado na hora de você financiar aqui, tá? É muito importante. Conta Nômade não adianta. Eles não, até onde eu sei, não vai, eles não fazem aquele, a conexão com o Nômade ainda, no BB Américas sim. Então, diante de tudo isso que a gente falou, quanto que eu acho que seria um mínimo de estar trazendo pra cá, pra você não ficar apertado, pra você não ficar com aquele sentimento de desespero, pra não ficar preocupado com as contas que estão vindo, porque realmente. E também o que você vai desembolsar quando você pisar aqui, né? Eu acho, eu penso que pra você chegar na Flórida hoje, um casal é legal que venha com 10 a 12 mil dólares, pelo menos. Pelo menos. E a gente tá falando de uma base mínima, né? Mínimo ali. Uma base mínima de 10 a 12 mil dólares pra chegar aqui. Muita gente vai falar, não, você tá louco, não é isso. Mas olha, eu não gosto de ficar no desespero. A gente tá falando também, não é sobre que você vai chegar no primeiro, segundo dia vai desembolsar toda essa grana. Não é isso. É pra você passar ali os dias, né? Tô incluindo tudo nesse dinheiro, né? Cheguei, carro alugado, gasolina, pedágio, restaurante, mercado, aluguel de quarto, entrada do carro. Isso, entrada do carro. Eu já tô colocando tudo nesse bolo aí. Exato. E como o Neto falou, você vai ficar em um quarto, então, as roupas de cama, a gente também não trouxe toalhas, então a gente comprou toalhas. Isso é que você tem que pegar tudo, né? Tudo, né? Pra não chegar no desespero. Ah, Neto, eu já vi gente que chegou com 5 mil dólares o casal e deu certo. Pô, legal. Claro que dá certo. Mas aí você tem que ver o que a pessoa priorizou. Não comprou carro no começo, ficou, já tinha um... De repente, alguma coisa engatilhada, alguém que dava carona, depende de cada perfil. Se o teu perfil é o nosso, a gente gosta de estar tranquilo, com o nosso carro, sem ter que ficar pedindo coisa emprestada, né? Sem ficar no terreno, preocupado. Então, é sobre isso, tá, gente? É, o que a gente gostaria de falar pra vocês? Nós vamos fazer um outro vídeo falando sobre o custo de vida nosso sem filhos, né? É, atualizado aí, ó. Atualizado. Atualizado. Fevereiro de 2024. Isso. Então, a gente vai fazer esse vídeo pra vocês, pra vocês entenderem hoje qual é o nosso custo de vida por mês. A principal coisa pra se fazer no Brasil, antes de vir pros Estados Unidos com um sonho, é guardar dinheiro. É. Porque o dinheiro é o que vai fazer acontecer, tá, gente? Desde a passagem, pra você vir pra cá, e também você poder dar os primeiros passos aqui. Comece guardando o seu dinheiro. Como que você vai fazer pra multiplicar? Aí você vai colocar a sua cabeça pra pensar. É. Cada um tem um processo, um jeito, uma habilidade. Cada um tem, né? Que você pode vender ou, enfim, fazer acontecer. No nosso caso, foi planejamentinha ali de três anos. Foi. Foram três anos de planejamento, pensando sobre isso. É... Ela não queria vir, viu, galera? Não queria vir, cara. A gente vai contar nossa história pra vocês. E hoje eu não quero ir embora. Ela ama agora. A gente vai contar a nossa história. Se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilha pra aquele amigo também. É, dá uma moral aí, pô. Venha com você pros Estados Unidos, quem sabe, ou a tua esposa, ou o teu marido também, né? Pra que você já possa dar ali um... É, isso aí. Dá uma moral, deixa um comentário aí. Deixa um comentário pra gente do que você ainda precisa de tirar de dúvidas, tal, que a gente vai responder vocês. E nos sigam pra poder saber mais. Segue ela, hein? Segue ela, tem TikTok, legal pra caramba. Segue lá no Instagram. Sim, gente. E a gente vai passar vídeo pra vocês de novo, sempre aqui, com informações e também entretenimento sobre os Estados Unidos. Então, é... Fique ligadinho aí nos próximos vídeos. Certo, amor? Beijo, galera. Até a próxima. Tchau. Tchau.